Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o Xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mas irmãos, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixem uma mensagem Saravá Senzala, desta cidade de onde você veio. Se vocês quiserem também deixar algum tema de algum vídeo que vocês gostariam que nós falássemos aqui, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Assim que eu for vendo, eu vou gravando os vídeos para vocês. Então vamos lá, direto ao assunto, direto e objetivo. Vai ser um vídeo curto, mas só para vocês poderem entender. O que fazer nessa situação? Como assim, Gustavo? Mas irmãos, existem algumas situações que eu vou pontuar aqui para vocês, o dia que acontecer essa situação, você estar ciente. O que fazer? O como fazer? Vamos imaginar que você está fazendo um transporte. Existe um médium fazendo um transporte. Para quem não sabe o que é transporte, você imagina eu, Gustavo, incorporado, uma outra pessoa na minha frente, o consulente, o consulente incorpora o espírito negativo, eu, Gustavo, estou incorporado com o Exu, o Exu se afasta, fica atrás de mim e o espírito que está com a mulher puxa para o meu corpo. Entendeu? Tem isso de transporte no canal. Isso é um transporte. Então eu, Gustavo, eu estou incorporado com o espírito. Certo? Vocês compreenderam? E o Exu, de certa forma, e o Exu que está atrás de mim, ele está amarrando o espírito, ele está seguro. Beleza. Mas você, Cambono, que está acompanhando esse trabalho, se por um acaso acontecer qualquer problema no ato de desacoplar o espírito, vamos falar assim, a subida do espírito, do egum, do quiumba, como você queira falar, e der algum problema e o médium não voltar, o que você faz? O que você faz? Existem certas pessoas, o pessoal mais antigo, que vai só para no ouvido. Eu chamo pelo seu anjo guarda. Isso é uma técnica que eu já vi muitas pessoas fazerem. Muitas. Eu não utilizo aqui no terreiro senzala de preto velho. Você entendeu? Mas eu já vi várias pessoas e vi que funciona. A pessoa vai só para no ouvido da pessoa. Eu chamo pelo seu anjo guarda. Ou você pega aqui no terreiro senzala de preto velho. Normalmente, quando acontece isso, comigo, eu não faço transporte. Mas uma época, um dia era para fazer, aconteceu um problema e outro. E o Exu explicou para as pessoas. Quando acontecer isso, normalmente, qualquer entidade que você mede, tem mais conexão. Se é aqui no terreiro senzala de preto velho, eu vou chamar ou Exu ou preto velho. Se é no teu caso, vamos supor que for uma gíria de baiano, você vai chamar o baiano que estava aí. Vamos supor que você trabalha com o seu Zé Pilintra como baiano. E deu algum problema, o cambono vai imediatamente e fala Saravá, seu Zé Pilintra. Saravá, seu Zé Pilintra. Provavelmente, no máximo, na terceira chamada que você deu, o Zé Pilintra vem. Você chama, você ajuda aquela energia chegar. Entendeu? Ou você clama pelo anjo guarda. Eu chamo pelo anjo guarda, do fulano de tal. E fala o nome da pessoa. Eu chamo pelo anjo guarda do fulano de tal. Eu chamo pelo anjo guarda do fulano de tal. Então, ou você chama pelo anjo guarda, ou você chama pela entidade que estava ali. Existem certos casos, existem certos terreiros, que as pessoas chamam pelo guia-chefe. Se eles sabem que o guia-chefe daquela pessoa é o preto velho, chama pelo preto velho. Porque é o espírito que tem mais conexão com o médium. Então, fica mais fácil para ele chegar ali. Existem pessoas que gostam muito, certos terreiros, que se por um acaso der algum problema desse, já chama pelo eixo. Normalmente, esse tipo de trabalho é eixo. Mas, pode acontecer também de um baiano fazer, de uma pessoa, de repente, que tem um preto velho que faz esse trabalho. Quem sou eu para julgar? Então, é o seguinte. A base. Se é um preto velho que está ali, ou se é um eixo, se for um preto velho, você chama pelo preto velho. Se é o eixo, você chama pelo eixo. Se na sua casa tem a pegada de chamar pelo anjo de guarda, você chama pelo anjo de guarda. Tudo vai depender da sua doutrina. Gustavo, na minha casa não se chama nada, ninguém sabe de absolutamente nada. Beleza, meu irmão? Chama três vezes. Eu chamo pelo anjo de guarda do fulano de tal, eu chamo pelo anjo de guarda do fulano de tal. Eu chamo pelo anjo de guarda do fulano de tal, mas não é para falar rápido. Fala, espera um pouquinho, fala de novo, espera dois segundos, fala de novo. Beleza. Não funcionou, eu chamo pelo guia que estava. Chama firme. Firme. A sua firmeza. Você tem que ter firmeza. Se é o baiano, Zé do Coco, por exemplo, saravá, seu Zé do Coco. Salve, seu Zé do Coco. Salve a tua força, salve todo o seu poder. Salve a Bahia. Mas normalmente quando acontece isso, provavelmente uma entidade vem e ajuda. É só para vocês ficarem cientes. Outra coisa, chegou um espírito negativo no terreiro, numa consulente. Você, cambono, está ali. Irmão, respeita. Respeita. Não caia na bobeira de chegar e meter a boca no espírito. Você pode sumir daqui, porque aqui não é seu lugar, uma coisa e outra. Calma, não é bem assim que funcionam as coisas. Gustavo, você cansou de falar que espírito negativo sobe ou na base da porrada, uma coisa e outra. Calma, não é bem assim que eu falo as coisas. Vocês têm que entender o seguinte. Quando chega um espírito negativo, a primeira coisa que você fala é, por mais que ele seja negativo ou positivo, respeite-o. Peço a sua benção. O que o senhor quer fazer? O senhor está fazendo aqui? Ah, não sei o que. Não, pode subir. Beleza. Você falou para ele, pode subir, aí ele quis dar um de brabo, aí é outra conversa. Entendeu? O senhor vai subir agora. Você não precisa ser indelicado com o espírito. Não venha querer fazer graça, não venha querer dar um de bom, porque ele conta todos os seus podes. Eu já vi nego passar vergonha. Só que o problema também de determinados espíritos, meus irmãos, é, o espírito que umba, o egum, o homem inteiro, qualquer outra coisa, ele é um espírito mentiroso. Então, quando ele vem em terra, ele vem para causar discórdia. Tomem muito cuidado, vocês casais que estão aí, porque, de repente, o cambono que está ali acompanhando, a mulher do cambono está do lado. Aí, o espírito chega e fala, o que você está falando? Você está traindo sua esposa? Ou a sua esposa está te traindo com aquele ali? Ou uma coisa de outra? Pelo amor de Deus, acabou um casamento. Então, vocês têm que entender que o espírito, ele vem para causar discórdia. Existem muitos espíritos que ele sabe o que está acontecendo, ele vê o que está acontecendo com a sua vida. Mas, numa grande maioria das vezes, ele vem para causar discórdia. Quanto mais discórdia ele tiver, melhor. Quanto mais tempo você, cambono, ficar lá escutando esse espírito negativo, você está abrindo brecha para ele ficar no terreiro e ver todas as falhas que por um acaso tem ali. Então, você escambono, chegou, meu senhor pode subir. Antes de qualquer coisa, a entidade vai tomar a frente. Provavelmente, o espírito que está ali ele tem que tomar a frente. Mas, se por um acaso chegar, você já sabe. Respeito. Eu salto a tua força, salto a todo o seu poder e eu pergunto, o que o senhor está fazendo aqui? Ou por que o senhor está aqui? Mas, normalmente, a entidade conduz a essa situação. Mas, se o médium for um médium novo e estiver perdido, você, cambono, já sabe. Já pede para subir. Peço para o senhor subir. Ah, não vou subir não. Aí, você deixa com a entidade. Deixa com a entidade. Gustavo, mas e se o médium não tivesse sido preparado uma coisa e outra? Não é para acontecer isso. Mas, se por um acaso acontecer isso, vai lá e chama o sacerdote espiritual. Aí, o sacerdote, ele é obrigado a dar o jeito, né? Terriere é dele. Então, ele vai dar um jeito nessa situação. Mas, eu falo isso porque existem muitas vezes que espíritos negativos chegam e você não sabe o que fazer. se é, de repente, um transporte, você vai ficar perdido. Então, nessa situação, você já sabe o como fazer. Outra coisa, chegou um espírito negativo na consulência. Meus irmãos, entendo, o seu sacerdote ali, pelo menos aqui é assim, o seu sacerdote, existe outros cambonos para olhar aquilo. O seu sacerdote, ele não vai sair ali para quebrar a corrente na abertura para lá acudir. Então, você mede um cambono, normalmente o sacerdote prepara determinadas pessoas. A pessoa passou mal, você vai lá. Você vai lá para arrancar o espírito? Não. Calma, calma, respira, respira. Já pede, chega lá e fala, eu peço para o espírito que está aqui, que desacopla a energia. O que é o desacoplar a energia? Muitas vezes, está naquela conexão, e a pessoa nunca sentiu aquilo, ela se conecta com aquela energia. A partir do momento que você fala, eu peço que o espírito desacopla a energia. Calma, meu senhor, salta a tua força, todo o seu poder. O espírito te respeita. É um espírito de luz, ele não quer fazer mal. E muitas vezes, ele só quer mostrar para médium ou para o médium que ele está ali para a pessoa poder acreditar. Um abençoado, acabou de ligar a máquina ali, mas vamos lá. Eu não vou falar mais não, porque senão o vídeo vai ficar ruim por causa desse barulho. Mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado vocês nessa situação e que exhalá abençoe a todos. Saravá, meus irmãos de fé, curte, compartilha, se inscreva no canal e deixa uma mensagem lá, Saravá Senzala.